Qualquer que seja o destino e o objetivo da viagem, nós fazemos da jornada uma experiência única e inesquecível. Somos a CVC Corp, o maior grupo de viagens da América Latina. Atuamos no Brasil e no exterior com marcas líderes e respeitadas, garantindo excelência em todas as frentes que permeiam o universo de viagens. Tudo teve início em 1972, quando a CVC foi fundada como agência de viagens que organizava excursões rodoviárias. Ao longo do tempo, a CVC inovou, cresceu e solidificou-se investindo na própria evolução, se tornando a maior e mais lembrada empresa de turismo e viagens do Brasil. Em 2009, foi adquirida por um dos maiores fundos de private equity do mundo. A empresa se consolidou e, em 2013, abriu seu capital na Bolsa de Valores, sendo a única companhia de viagens a figurar no Ibovespa. Hoje, a CVC Corp, maior grupo de viagens da América Latina, tem a mais ampla rede de distribuição de produtos e serviços de viagens em diferentes canais de vendas, com lojas físicas, plataformas digitais e agências credenciadas. Fazem parte do grupo empresas líderes e pioneiras em Fretamentos aéreos e marítimos, Programas de intercâmbio, Roteiros de ecoturismo e turismo de luxo, Sistemas de gestão de viagens corporativas e toda a gama de serviços para o mercado de viagens. Para garantir a excelência de qualidade e gerar negócios a toda a cadeia produtiva do setor, as marcas da CVC Corp são multicanais. Além de redes de franquias nos segmentos de viagens de lazer e de intercâmbio, a CVC Corp conta com unidades de negócios especializadas em viagens corporativas que atendem mais de 8 mil agências credenciadas. Estes clientes têm à disposição plataformas modernas, com acesso a tarifas em tempo real, sempre com as melhores condições comerciais. Afinal, a CVC Corp negocia com milhares de fornecedores, redes hoteleiras, companhias aéreas, locadoras de automóveis, seguradoras, parques temáticos, turismo receptivo, companhias marítimas e escolas especializadas em programas de estudo de idiomas ou profissionalizantes no exterior. Para o viajante independente que quer conveniência na palma da mão, a plataforma de reservas online da Submarino Viagens traz opções de reservas junto a mais de 750 companhias aéreas e 250 mil hotéis do Brasil e do mundo. No segmento corporativo, os sistemas Reserva Fácil e Natrend 3.0 oferecem aos agentes modernas ferramentas para a completa gestão de viagens e otimização de investimentos, incluindo reservas de passagens aéreas, hotéis e serviços como aluguel de carro e ingressos. Juntas, nossas marcas e unidades de negócios realizam mais de 20 mil embarques por dia, levando nossos clientes para os cinco continentes, em viagens de lazer, estudo ou trabalho. Nossas marcas contam com mais de 10 mil pontos de vendas e nossos sistemas de venda e reserva de viagens oferecem tarifas e disponibilidade para mais de mil destinos ao redor do mundo. Somos um time de mais de 3 mil colaboradores apaixonados por viagens. Juntos, somamos mais de um século de experiência na arte de bem atender aos nossos clientes. Enquanto você viaja, nossa equipe está na retaguarda para garantir que sua experiência conosco seja completa e única, do início ao fim. Valorizamos as pessoas. Temos paixão por servir. Somos fanáticos por vendas com resultados. Praticamos comunicação aberta. Valorizamos quem mais entrega resultados. Somos um time ousado, ágil e inovador. Por isso, trabalhamos diariamente para realizar a melhor experiência de viagem em todos os momentos da vida das pessoas. Somos a CVC Corp. Somos a CVC Corp.